Então, se o primeiro patamar, o primeiro degrau que nós meditamos hoje de manhã, a certeza de que Deus me concebeu, de que aquele momento em que óvulo e espermatozoide se uniram, foi um desejo de Deus, uma vontade de Deus, esse Deus nos alimentou durante esse período todo, da gestação, durante esses sete, oito ou nove meses em que nós ficamos escondidos na barriga da nossa mãe. E repito, também aqui, tudo aquilo que as pesquisas científicas descobriram há muito pouco tempo, a Bíblia afirma como um salmo desse. Um salmo desse pode ter sido escrito há três mil anos atrás. Gente, muitos de nós ainda ouviu a história da cegonha. Eu já disse aqui uma vez que lá no Biguá, onde eu nasci, diz que tem até um ônibus aí que tem o nome do Biguá, isso é muito chique demais. Lá no Biguá, quando passava um avião, a gente corria e escondia tudo embaixo da cama. Porque eles falavam que o avião trazia neném. Lá em casa já tinha doze. Você já pensou se até hoje lá não tem aeroporto? Para não aumentar muito. Então veja, se há trinta ou quarenta anos atrás a gente era bobo de tudo. Como é que a criança vem? Ah, contava cada história. Quantos de nós ouvimos as histórias? E depois foi pensando, parece que é meio diferente. A Bíblia há três mil anos atrás fala de como aconteceu a concepção. E mais ainda, fala explicitamente de que a criança na barriga da mãe recebe as emoções da mãe. O que que Isabel falou para Maria? A criança estremeceu de alegria no meu ventre. Gente, há uma coisa que a ciência sabe muito bem hoje. Nenhuma criança do mundo, no mundo, deseja nascer. O melhor lugar que já existiu para nós, por isso que eu faço sempre a analogia do útero com o céu, é o útero materno. E aí Obrigado.